Fala pessoal, beleza? Vou mostrar como que funciona o computador de bordo da nova Strada 2021, no caso aqui é o modelo Endurance, esse é o painel mais simples que vem, mas ela já vem com o computador de bordo, vou ensinar como que funciona, para você que já teve a Strada Hard Work, a Strada Hard, o modelo anterior, a 2020, por exemplo, 2019, 2018, o modo de mexer é bem parecido, mas tem algumas configurações aqui que só vem na versão mais nova e eu vou apresentar para vocês, que são nesses botões aqui em cima, mas a gente já vai mexer em todas as funções aí com calma e para vocês conseguirem configurar o veículo de vocês. Então aqui é a Strada Endurance, a versão de entrada da nova Strada aí que lançou no modelo 2021. Para mexer no computador de bordo desse veículo, esse botãozinho na ponta aqui, trip, cada vez que a gente pressionar aquele botão, ele vai mudar a informação que está apresentando lá no painel, então aqui no caso está mostrando 11.6 km, é o que o carro percorreu na volta antes de ser zerado esse marcador de viagem, então é uma quilometragem parcial, aquela que você consegue apagar, cliquei no botão, 5.3 km por litro mede a média, então o que o carro está gastando, o que o carro gastou, o que ele fez de média no percurso que ele andou daqueles 11.6, então aí a gente já vai zerar isso, lembrando que essa não é a média real do veículo, esse aqui é um veículo novo, não andou na rua praticamente ainda, então ele tem apenas 21 km, então essa média aí não é real. Cliquei de novo, 13 km por hora também é média, só que agora é de velocidade, no percurso que o carro andou, se correu demais ali ou não, ele tem uma média de velocidade que fica gravado no computador de bordo, mas essas informações a gente consegue apagar todas elas sem problema nenhum. 54 minutos é o que o veículo demorou nesse percurso que você zerou ali e começou a marcar, então 54 minutos, cronômetro, tempo da viagem. Sempre que eu quiser apagar as informações e começar a marcar elas novamente, novamente eu vou apertar aqui o botão Trip e vou ficar segurando, ele apaga a informação, assim que você ligar o carro ele começa a marcar novamente. E eu passei uma informação ali que eu não falei, que no caso aqui é a autonomia, então ele marca, conforme você abastece o carro, contando pela média, o carro faz o cálculo e dá uma previsão do tanto que você consegue andar com o combustível que você tem no tanque, então, por exemplo, você colocou lá 20 litros de gasolina, no computador de bordo a média de mais ou menos 10 km por litro, um exemplo, então ele vai marcar ali o tanto, vai te dar uma previsão do tanto que o carro anda com aquele tanto que você abasteceu, então ele tem esse computador de bordo, para quem, como eu comentei antes, para quem já tinha a estrada no modelo anterior, já tinha esse computador de bordo com essas mesmas informações, então, clicando no botão trip, na alavanca do limpador, ele vai mudando as informações que tem lá no painel principal, ok? Então, aqui, agora, quais as informações que mudaram, o que tem de diferente nesse modelo aqui? Quando eu estou aqui com o farol apagado, que é o caso agora, agora, apertando esse botão para cima e para baixo, ele faz o barulho, mas ele não altera em nada, então, quando o farol estiver aceso, pelo menos a meia luz, tá? Eu, clicando no botão lá em cima, eu altero a claridade do painel, então, dá para ver lá que está mudando o número no painel conforme eu aperto, então, aquilo ali é a claridade desse painel todo aqui, então, quando você estiver em um lugar mais escuro e o farol provavelmente vai estar aceso, você controla a claridade do painel nesse botão com a setinha para cima e para baixo, tá bom? Então, outras configurações que esse veículo tem, eu vou desligar o farol aqui, apaguei o farol, quando eu aperto o botão menu, ó, vou mostrar aqui, ó, o botão menu, ele entra numa nova configuração lá no painel, tá? Então, aqui é o seguinte, ele está mostrando ali agora, eu apertei o botão menu, ele abriu na tela aqui a informação menu speed limit, aquilo ali é o alerta de velocidade, é aquele que apita para lembrar que a gente está correndo, então, como que eu coloco essa velocidade, ou se você já pegou o carro e você não sabe como tira, que é o que a maioria pensa em fazer, às vezes vem ligado e a pessoa não sabe desligar, quando eu clicar no botão, ele volta sozinho, tá? Quando eu clicar no botão menu, ele abre na tela, está off, se eu apertar o botão menu novamente, ele começa a piscar a informação lá, clicando para cima, eu coloco o tanto que eu quero que ele apite, que ele me avise que eu estou correndo, então, a partir da hora que eu deixei esse alerta ligado, aquele relógio ali, bem grande, você sabe que o sistema está funcionando, e quando eu quero confirmar, eu clico na tecla menu novamente, então, está ali, 80 km por hora, speed limit está ativado, toda vez que o veículo chegar em 80 km por hora, ele apita para lembrar que está correndo, então, você coloca a velocidade que você quer, que ele lembre que você está correndo, principalmente, se o carro está sendo usado para uma empresa, e é funcionário que usa e tal, você consegue colocar ali para ele, não correr demais com o carro, para você mesmo, uso particular, enfim, você coloca um alerta, para ele não ficar, para você não correr demais com o carro, ele sempre volta para a tela principal sozinho, então, eu vou clicar aqui em menu novamente, aqui entrou no menu, se eu clicar para cima ou para baixo, ele troca a informação que eu quero mexer, e aqui tem a informação DRL, então, pode ser que alguém veja e não entenda, DRL, se eu clicar em menu, o DRL do carro pode estar desativado, então, aqui eu ligo e desligo o DRL, se eu clicar ali em off, logicamente, eu desligo o DRL, e aí, o carro só vai ter a função de meia luz, mas você vai ter que acender a meia luz, senão vai andar com o farol apagado, então, a nova estrada já vem com DRL, então, verifique no carro se essa função está no modo on, então, DRL ativado, vou mexer no menu novamente, então, ali, DRL, hora, então, ali, 0,6 minutos, eu vou colocar uma hora qualquer aqui, cliquei no botão menu, começou a piscar ali o lado da hora, coloco o tanto que eu quero, tecla menu, passou para o minuto, coloco o tanto de minutos que eu quero, menu, acertei a hora, então, para acertar a hora, também é nessas teclas aqui de cima, menu, e vou procurando aqui, até eu achar a função do relógio ali, para eu conseguir alterar, menu novamente, que ele fica voltando sozinho, DRL, DRL, relógio, revisão, 365 dias, então, o carro, ele já vem com o marcador ali, de 10 mil quilômetros, ou um ano, para fazer a revisão programada, para manter a garantia do veículo, então, ele fica voltando, então, ali, 365 dias, prazo que expira para fazer a revisão, caso você não ande muito com ele, tem o tempo para fazer a revisão, e a quilometragem, então, já está marcando 9.979, diminuiu o 21, que é o que o carro já andou, 10 mil quilômetros, ou um ano, o que vencer primeiro, revisão, ele fica voltando, revisão, 10 mil quilômetros, aqui, apareceu lá no cantinho, BEEP, BEEP é o barulhinho do botão, então, se eu mudo aqui para OFF, olha lá, parou de fazer o barulho, a hora que eu aperto o botão, então, geralmente vem ligado, então, eu vou deixar aqui ligado também, então, é só o barulho, ah, eu coloco a intensidade que eu quero do barulho, então, do clique aqui, a hora que eu aperto o botão, então, eu posso deixar um pouquinho mais baixo, ou deixar alto, né, caso alguém apertar ali, você vai saber que está mexendo, né, então, volume, a hora que aperto o botão, da tecla aqui do menu, das teclas do menu, ok? Mudei de novo, airbag do passageiro, então, ali, airbag do passageiro, modo on, se eu clicar em menu, eu desativo, airbag do passageiro, e ali, ele pede para confirmar, e o yes lá embaixo, então, assim, você está certo disso? desativou o airbag do lado do passageiro, tá? Então, vou clicar aqui de novo, mudei para o modo on, menu, ele confirma, e aí, o airbag já voltou a ficar ativo, novamente, e voltamos ali, no alerta de velocidade, que é aquele que apita, para lembrar que está correndo, eu vou deixar isso, desativado, então, vou baixar ali, até chegar, em off, e confirmou, então, essas são as configurações aí, da sua estrada, no caso aqui, a versão endurança, a versão de entrada, como você pode configurar, então, acompanhe no veículo aí, que você está adquirindo, ou se você só está assistindo, para ver como é que funciona, acompanhe, se o DRL está ativado, para você não ter problema em rodovia, alerta de velocidade, se fica apitando o tempo todo, às vezes, o pessoal coloca a velocidade muito baixa, no alerta de velocidade, fica apitando o tempo inteiro, mas o modo de configurar, o computador de bordo, da nova estrada, é muito fácil, está certo, então, muito obrigado aí, por você ter assistido, curta o vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida, comente, eu estou aqui, para poder ajudar, talvez, se tenha ficado alguma coisa, meio confusa aí, na explicação, comente, eu faço um novo vídeo, sem problema nenhum, curta o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe através aí, de Facebook, Instagram, também, Rodrigo, entrega técnica, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, um abraço, fique com Deus.